Fala, gurizado dos investimentos! Meu nome é Rodrigo e você chegou num vídeo que é de uma série da minha playlist. Então, se ficou curioso, vou botar um cardzinho aqui, chamando lá o primeiro vídeo da minha playlist sobre como investir do jeito certo, tá? Como construir o seu conhecimento de uma forma mais didática possível, mais ordenada possível sobre investimentos. Desvincificar vários erros que muitos cometem, tá? E aqui vai ser apresentado de forma de tutoriais, uma série de tutoriais, construindo as ideias, explorando vários mercados, várias estratégias, tá? E vou também, em paralelo, em breve, vou iniciar outra playlist que eu vou definir um objetivo, no meu caso, meu objetivo já para antecipar, vai ser buscar uma fonte de renda passiva que eu possa viver apenas de renda, tá? Vou criar para, para quê? Para me aposentar, né, pessoal? Então, esse tipo de informação que eu estou compartilhando aqui, é 100% gratuita, tá? Claro, se eu puder me ajudar, tem aqui os links da descrição, no qual você pode me contribuir diretamente, ou você contribui indiretamente, através de abrir uma conta na corretora Clio, tá? Você clicar no link ali, que é baixo, eu investo no mínimo 100 reais e vai ganhar 70 reais. Isso me ajuda a dar relevância aqui no canal, junto com a corretora, para eu poder continuar me motivando, produzindo novos conteúdos. Bom, pessoal, então, quem está acompanhando meus vídeos, já está entendendo o que eu estou falando aqui no canal. Então, o objetivo de hoje é conseguir já avaliar boas empresas, como conseguir escolher, de fato, boas empresas para construir seus objetivos. Então, qual a ideia do vídeo de hoje, Rodrigo? A ideia é apresentar a estratégia Buy and Hold. Por que eu vou apresentar essa estratégia? Porque essa é a estratégia que eu vou provar que, no longo prazo, é a mais eficaz. E o que a maioria dos investidores e gestores de fundo de investimento utilizam. Tá, Rodrigo? Então, mas você vai comprar um fundo de investimento? Não, porque eu vou falar mais para frente o que é, de fato, um fundo de investimento. Você acaba perdendo grandes oportunidades de investir num fundo de investimento. Não vale. As questões práticas não valem muito a pena. E tem outras estratégias mais simples que é mais interessante para você. Bom, por que eu vou usar o Buy and Hold? Porque já está consolidado há mais de 100 anos. É o que a maioria dos investidores que tiveram sucesso utilizam. Então, não adianta inventar a roda. Bom, qual o conceito do Buy and Hold? Você acreditar numa empresa e se tornar sócio dessa empresa. Esse é o objetivo do Buy and Hold. Então, você vai comprar uma empresa e você vai ter uma participação nessa empresa. Você vai se tornar um pequeno sócio naquela empresa. E pode investir em diversos segmentos diferentes. Eu posso investir na área de energia, sistema financeiro, na área de tecnologia, commodities, petróleo. Ah, tem tantas empresas aí que eu já dissistei no vídeo anterior sobre como dar uma leitura no site da Investing. Localizar as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Qual a vantagem do Buy and Hold? Uma das vantagens é que você, como é que se torna sócio na empresa, você não tem a ideia de vender. A mesma coisa, você vai abrir uma empresa e você não vai vender no dia seguinte. Você comprar uma empresa, acreditar na empresa e, como você se tornou sócio, você tem participação de lucros dessa empresa. Ou seja, a empresa trabalha para você. Você é um sócio investidor. E o que a empresa tem de contrapartida? Ela tem a obrigação dos seus lucros repassar para os investidores. Então, de que forma você recebe? De duas formas, basicamente. Uma é chamada dividendos, e a outra é juros sobre capital. Então, qual a diferença dos dois? Dividendos é isento de imposto de renda. Já juros sobre capital. Não deixe de ser dividendos, só que no lugar de ser descontados os impostos lá na empresa, o acionista que paga os impostos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre parte de impostos mais para frente, né? Não é no momento, tá pessoal? Bom, outra vantagem do Buy and Hold, você não precisa ser um analista gráfico. Ah, não precisa ler gráficos que você vai ver lá uma bandeira, um triângulo, um martelo. Não, não precisa nada disso, pessoal. Simplesmente, você faz ciclos de operação que você conforme o seu tempo, tá? Então, você pode fazer isso uma vez por semana, aquelas 15 dias, mensal, trimestral. Para vocês terem ideia, os maiores fundos de investimento fazem esse ajuste a cada três meses. Então, não requer tanto tempo assim. E também não precisa estar com a bolsa aberta para fazer essa avaliação dessa carteira. Então, você não precisa acompanhar, que nem um doido, ver gráficos freneticamente, fazendo operações de compra e venda frenéticos. Isso é para outra modalidade de perfil de investimento, que é o da auto day trade. Eu vou fazer isso, vou falar sobre day trade mais lá para frente, tá? Tem algumas particularidades muito especial, tá? Bom, para o Lego, Buy and Hold é a melhor estratégia. Bom, primeira coisa é como escolher as empresas que você quer se tornar sócio. Ah, Rodrigo, eu quero ser sócio da Petrobras, eu vou só investir em Petrobras. Não, não invista todos os ovos, como é que se fala? Todos os ovos numa única cesta, tá? Você tem que diversificar sua carteira e invista em boas empresas, tá? Então, tem alguns critérios básicos de como escolher boas empresas. Uma é o tempo de existência dela. Eu recomendo, no mínimo, 10 anos listada na bolsa. A empresa pode ter 100 anos, mas é os últimos 10 que ela está listada na bolsa. Porque, quando a empresa está listada na bolsa, ela tem a obrigação trimestral apresentar seus resultados. Ah, Rodrigo, mas a empresa pode maquiar? Pode maquiar os resultados. Mas a maquiagem não vai ser sustentável. Com a famosa expressão, a mentira tem perna curta. Ela pode até, em uma empresa, querer maquiar os resultados, no máximo, 2 anos. Mas, mesmo assim, as empresas passam por auditoria. Então, não é tão simples assim, pessoal, tá? Então, pelos 10 anos listada na bolsa, o recomendado seria 20. Porque você vai pegar empresas já bem consolidadas. Porque uma empresa bem consolidada, ela paga melhores dividendos. Tipo, um banco, ah, vamos pegar um exemplo, vamos no Bradesco. Ela não consegue mais crescer. Já chegou a um ponto de, vamos dizer, saturação. Mas, continuamente, a população fica crescendo, aumentando o número de clientes. Então, a bolsa vai cair a cada vez, pagando mais. Ela vai acabar pagando mais dividendos para você, porque acabou aumentando os seus lucros. Bom, segmentos, escolha segmentos essenciais, segmentos perenes. Por exemplo, ramo bancário, que eu acabei de citar. Ramo de energia, energia é essencial, pessoal. O crescimento do país é constante. Mesmo a pasta de tartaruga, a necessidade energética é constante. Então, é uma área primária e tem necessidade. Saneamento, área de farmácia. Então, são segmentos bem consolidados. O que é uma empresa boa pagadora de dividendos? Não necessariamente é uma empresa que paga um montão de dividendos de uma única vez. Não. Boas pagadoras de dividendos é que ela provou ao longo do tempo que ela paga dividendos de forma constante e, ao longo do tempo, crescente. Essa é uma boa pagadora de dividendos. Por isso que você tem que usar o critério de pelo menos 10 anos, porque você tem pelo menos 10 anos para ver como estão os dividendos, pagando dividendos. Não adianta uma empresa pagar os primeiros dois anos, listar na bolsa um montão de dividendos, e depois ela está endividada, porque não é mais sustentável. Pega empresas que são classificadas como blue chips, ou empresas grandes. Como só conseguir identificar boas empresas grandes? São praticamente as 50 principais empresas listadas no índice Bovespa. Se tem no último vídeo, que você tem o índice Bovespa, que você consegue visualizar aqui no site da Investing, que essas 50 principais empresas são as 50 empresas mais negociadas. Não necessariamente as maiores, são as mais bem negociadas, que tem maior volume de transações diárias. E o índice Bovespa, que vocês podem ver aqui no lado, por exemplo, no momento que eu estou gravando o vídeo, está pontuado em 118 mil pontos. O que é esse índice Bovespa? Virtualmente, vamos dizer assim, é uma carteira imaginária, contendo essas 50 principais empresas dentro dessa carteira, e conforme o crescimento dessa carteira, ou a queda, isso é calculado uma pontuação. Para quê? Para medir a temperatura de como está a Bolsa, por exemplo, do Brasil. Lá fora, em Tóquio, por exemplo, também tem uma composição de carteira que tem um índice lá da Bolsa de Tóquio, lá da Bolsa da Alemanha, lá da Nasdaq, é assim que funciona esse índice. Essa é uma forma macro, para ver como está a situação. Então, se você não quer errar muito, pega empresas com 10 anos de existência, áreas essencial que tem um perfil perene ao longo do tempo, e pega as maiores empresas que estão na Bolsa de Valores, as empresas mais bem negociadas. Bom, Rolio, ok, entendi. Como é que eu vou conseguir identificar empresas que estão pagando bons dividendos? Por idade, eu consigo identificar, essas são empresas famosas, Petrobras, Ambev, Braskem, isso é fácil de achar, pela idade da empresa. Ah, eu quero saber os dividendos, o quanto ela me paga, já que você é sócio da empresa, eu quero saber quanto ela me paga, rentável. Isso é muito simples, pessoal. Vocês acessam alguns sites, como por exemplo, esse aqui, Status Invest, digita o código do ticket, aqui no localizador, digita o ticket, por exemplo, eu quero saber, Ambev, você digita o código do ticket da Ambev, Ambev 3. Eu já expliquei como você acha esse ticket, nos vídeos da empresa. Então, se você não sabe, retorna aqui na minha playlist, vá lá no primeiro vídeo, assiste lá, que você vai construir a ideia. Não adianta pegar o bonde andando, pessoal. Tem que construir todo o conhecimento. Então tá, então acessei já aqui alguns exemplos para demonstração. Não é recomendado sobre investimento, porque nós estamos de finalidade didática até o presente momento. Então aqui, uma empresa que é considerada a melhor pagadora de dividendos na Bolsa do Brasil, é a Taesa. É uma empresa que trabalha no ramo de atuação elétrica. Então, acessando aqui, digitando o ticket TAI-11, pode ver a cotação atual, pode ver que ao longo do tempo, aqui eu vou ter que conseguir 5 anos de gráfico, que é um crescimento constante, tá? É o gráfico que todo mundo quer ver, tá? Vou mostrar um outro exemplo mais pra frente. Bom, o que tem de interessante de dividendos? Então, já consegui aqui embaixo, marquei aqui, máximo, agrupei por ano, pra ter uma ideia de quanto ela paga de dividendos. Então, lá em 2012, ela pagou aqui, R$1,70 por ação. Ou seja, eu posso comprar uma ação. Será que lá em 2012, ela valia bem pouquinho? Vamos ver se eu acho aqui. Nem consigo achar o gráfico aqui, 2012. Eu acho que estava em torno de R$6,00 naquela época. Então, já é um percentual razoável, você comprar R$6,00, investe R$6,00, pegou R$1,70 sobre R$6,00 naquele ano. E assim, sucessivamente, podem ver que ela tem a tendência de pagar bons dividendos. No longo prazo, os dividendos, a empresa se esforça a pagar cada vez mais dividendos para os seus investidores, tá? Então, aqui em 2019, 2020, todo mundo sabe, por questão da doença, teve sua particularidade das empresas segurar a questão dos dividendos, tá? Então, aqui, Taesa, uma ótima. Então, uma maneira grosseira para ter uma ideia de quanto você vai ter retorno. Ah, Rodrigo, não estou com paciência de localizar, ver esse gráfico e tudo mais. Eu quero ter uma coisa mais resumida de quanto eu vou ganhar. Assim, tem um parâmetro, um cálculo que é feito, é o tal do Divided Hield, que é esse aqui. Então, o Divided Hield estimado é em torno de 10% ao ano. Então, você investe R$100,00, no final do ano, você vai ganhar R$10,00 só em dividendos. Não estou falando da valorização do ativo. O ativo é negociação. Isso é a parte. Então, você pode ganhar duas vezes. Ganhar o Dividedos e a valorização do ativo no longo prazo. Outro exemplo. Então, outra empresa é a Bradespar, que é uma holding do grupo Bradesco. É uma holding de várias empresas. Então, também tem um gráfico bonito aqui, no longo prazo, crescimento constante, é o que todo acionista, todo investidor deseja. Vamos ver aqui a questão dos dividendos. O Divided Hield, até que está bom, em torno de 23%. Uau! É um ótimo Divided Hield. como foi a questão dos dividendos. Então, vou pegar aqui, dividendos, os últimos. Máximo, desde quando esse site conseguiu pegar os dados, agrupar por ano. Desde 2007. 2007, claro, a ação também era mais barata. pagar o que 23 centavos por ação, por ano. Tá, pessoal? Então, à medida que o tempo foi passando, a empresa também se preocupou em pagar cada vez mais dividendos. Pode passar por uma fase de crise? Sim, como qualquer negócio. Mas olha aqui, 2021, que dividendo espetacular, tá? e 2022 está em andamento. Isso aqui é até o momento. Já pagou 1,57. Então, ótima empresa. Ah, Rodrigo, mostra mais uma. Então, vamos para uma outra empresa super famosa, Banco do Brasil. Tá? Vocês sabem que o Banco do Brasil, ela é um mix meio pública, meio privada, tá? Então, vocês olham o gráfico, vocês se apavoram, vendo esse gráfico aqui, de vários altos e baixos, tá? Mas, como eu falei, que você é acionista na empresa, você não está preocupado com o valor da empresa. Você está interessado nos seus dividendos, que ela te pague lucro. Se ela é, se ela não tem dívidas, ela vai te pagar dividendos. Tem essa regra também. Se a empresa está muito endividada, ela deixa de pagar dividendos. Ela tem esse direito. Bom, tá aqui, ó. Uma empresa, ó, desde 2007, também se preocupou cada vez pagar melhores dividendos para os seus investidores, tá? Bom, pode ter outros critérios. Tem coisas que vocês não conseguem medir aqui. Às vezes, a empresa, no lugar de decidir pagar dividendos para o acionista, ela pode dar ações extras de presente para você. Ou seja, é da mesma forma. Você aumentou sua participação nas empresas. Se você tinha 10 ações, ela decidiu pagar 10%, 10 para 1, ou seja, você vai ganhar uma ação de brinde. Ou seja, você comprou 10 e ganhou 11. Aumentou sua participação, você vai ganhar dividendos em relação às 11 ações. É uma outra forma que algumas empresas fazem quando elas querem capitalizar para conseguir aumentar seu patrimônio e poder crescer. Ah, Rodrigo, mas esse gráfico aqui eu não gostei de ficar vendo esse sobe e desce não confiante. Calma, eu vou mostrar exemplos, tá? que mesmo com o gráfico dessa forma, há chances de você potencializar muito mais lucros, vamos dizer assim, em forma de patrimônio, devido à volatilidade do que apenas um gráfico bonito como este ou como esse aqui da Taesa. Você pode conseguir tirar essas oscilações a seu favor, tá? Eu tenho aqui uma outra playlist sobre criptomoedas, vocês podem acompanhar lá, eu estou fazendo uma carteira, eu tenho uma meta lá de atingir 100 mil dólares no momento que eu estou gravando o vídeo e estou usando a volatilidade, a meu favor, demonstrar lá alguns ganhos que eu consegui em apenas em 15 dias, ganhos de 6%, usando ainda essa estratégia buy and hold, tá? Não precisei nem olhar gráfico. Bom pessoal, não vou prolongar muito, o vídeo vai ficar muito extenso, você acompanha aqui na playlist, acompanha, se inscreve no canal, vai se inscrever, você vai ser notificado sobre as próximas atualizações nos próximos vídeos sobre como investir do jeito certo. Eu desejo um forte abraço, até a próxima.